O tal do mão leve, o ladrão, parece que brota do chão, né Divino? Parece que brota do chão esse tipo de coisa. O Divino vai contar agora e vai trazer informação. Ele está na região noroeste de Goiânia e vai falar sobre furtos de celulares em um supermercado. Como é que foi esse furto aí, Divino? Olá, Ares. Foi essa câmera aqui que registrou o furto dos celulares no último domingo, aqui no bazar desse supermercado que fica na Avenida do Povo, na Vila Mutirão. Estava conversando com a gerente aqui do estabelecimento e ela me contando que, na verdade, tem furto aqui quase todo dia. É caixa de bombom, é chinelo e até carrinho do supermercado. O pessoal aproveita que está lá fora e leva embora para casa. Só que, dessa vez, o prejuízo foi muito grande. Ô, Jânia, vem cá me contar. Jânia é a gerente aqui do estabelecimento. Eles aproveitaram, então, que não tinha funcionário aqui no bazar no domingo, uma hora da tarde. Era um homem e uma mulher. Conta pra gente como é que foi aí o furto. Sim, boa tarde. É, foi um homem e uma mulher. Eles aproveitaram que a moça já tinha ido embora aqui da recepção e entraram numa facilidade de praticamente cinco minutos, roubaram cinco aparelhos de celular. Prejuízo de oito mil reais. Prejuízo de oito mil reais para a empresa. E aí, como é que vocês perceberam, deram falta dos aparelhos? Vem cá, vamos mostrar aqui. O Samuel vai mostrar aqui, ô Loares, que eles forçaram. A porta ali, ela tem uma chave, né? Ela é trancada. Só que o sujeito entrou, o circuito de segurança mostra. Ele entrou, né? Todo desconfiado, acompanhado aí de uma mulher. Não se sabe se é parente dele ou não. Então, entrou e forçou a porta, né, ô Jânia? Sim, eles forçaram a porta aqui. Em questão de cinco minutos, conseguiram abrir, arrombou e pegou os aparelhos de celular. Vocês desconfiam que é cliente aqui do supermercado? É, a gente desconfia que sim, pelas filmagens, né? A gente tem uma certa desconfiança que sim, que seja cliente. Já viram eles por aqui? É, tem um funcionário que já viu a cliente aqui. Ô Jânia, vamos sair aqui então, para falar que não é a primeira vez que o supermercado é furtado, né? Mas essa foi a primeira vez que vocês registraram um boletim de ocorrência. Como é que tem sido aí conviver com esse pessoal aí que tem uma mão leve, como diz o Oloares? A gente fica meio que inseguro, né? Porque a gente tem o batalhão aqui, mas mesmo assim não está impedindo que eles entrem e façam o que eles querem fazer. Inclusive a gente tem eletro, chinelo, todo dia pegam um aberto, capacete, que a gente vende também. Então assim, a gente já está sem saber o que fazer. E os comércios vizinhos reclamando da mesma coisa? Sim, eu conheço alguns, já reclamaram também das mesmas situações, mas assim, fica aí, adeus dará, porque a gente não sabe nem o que faz. Então assim, a segurança, a gente não sabe o que pode acontecer, porque o pessoal trabalhando aqui entrou aqui numa facilidade enorme, ainda com a cara limpa. Jânia, vocês contrataram mais um vigilante aqui para o supermercado, né? Para tentar coibir esse tipo de crime, mas vocês querem que o policiamento aqui na região, ele seja reforçado, é isso? Sim, a parte da empresa a gente fez, a gente contratou um a mais, mas assim, a gente acredita que, acho que mais policiamento, né? Mais acompanhamento na região, eu não sei, eu acho que tem que ter, né? É, porque a nossa parte a gente está fazendo, que a gente contratou um a mais, para dar mais segurança para os funcionários e para os clientes, né? Só que a gente viu a facilidade do pessoal roubando aqui e a gente ficou assustado, porque a facilidade foi grande demais, em questão de 4, 5 minutos, né? Nós conversamos com a Polícia Militar, nossa produção entrou em contato com a PM, nós temos aqui uma resposta. A Polícia Militar informa que, sobre a reclamação da comerciante do setor Vila Mutirão, em Goiânia, essa reclamação já foi repassada ao comando do 13º Batalhão de Polícia Militar, que é a unidade responsável pelo policiamento no setor. E a Polícia esclarece também que o policiamento, ele é realizado diariamente na região, todavia informa que esse policiamento será intensificado, Luares. Vindo, queria até que você aproveitasse, falasse com essa comerciante aí, que eu acho que ela vai, de certa forma, representar os donos de mercearia, supermercado e pêmercado, que é o prejuízo interno. Muitas vezes eles deixam até passar, né? A pessoa comendo, tomando iogurte, comendo bolacha. Ou seja, o prejuízo, esse pessoal tem um prejuízo muito grande, né? Não só com o furto, igual aí o celular, um objeto maior, mas com esses pequenos detalhes também, né? É que as pessoas saem comendo ou levando pequenas coisas que, às vezes, eles preferem nem abordar para não criar constrangimento ali, né? Ô, Luares, e um detalhe interessante é que a Jânia estava me contando que aqui eles têm os produtos que são mais caros, né? Aqui tem secador de cabelo, tem caixinha de som. E aí, à medida que o pessoal foi furtando esses produtos que ficavam mais ao fundo da loja, eles foram trazendo para cá, cada vez mais próximos dos caixas, para ver se coíbe, né? Para ver se para um pouquinho aí desse tipo de furto, desse tipo de roubo. O Luares está falando que, inclusive, roubos pequenos, né? De comidas, né? Bolacha, bebida. Às vezes vocês observam e preferem nem abordar para não criar mais conflitos, eu imagino. Mas o prejuízo para o estabelecimento é grande, não só para você, mas para os comerciantes aí também da região que estão reclamando do mesmo problema. Sim, a gente sofre com isso. É igual você falou, às vezes a gente não fala nada, até para não causar transtorno, mas a gente sabe, a gente acompanha nas nossas câmeras aí, a gente vê a quantidade de furto que tem, né? E comida a gente vê toda hora, só que às vezes a gente prefere nem falar, né? Para não gerar mais transtorno, mas agora chegou ao ponto que a gente teve que fazer a denúncia mesmo e ver o que a gente consegue melhorar, porque está complicado. É, porque uma coisa é abrir um pacote de bolacha na loja, né? No supermercado e comer um prejuízo aí de uns R$ 3,50, R$ 4,00. Agora, cinco celulares, R$ 8 mil de prejuízo, tem que registrar a ocorrência mesmo. Sim, a gente já registrou justamente por isso, a gente achou muita facilidade, né? Se fez isso agora, quem garante que não está fazendo antes? A gente vai até olhar mais filmagens para a gente ver se pega mais coisa, mas a gente tem notado que essas coisas mais caras, realmente eles entram, pegam, e não preocupam não, porque a preocupação deles aqui foi zero. Aí então, Luares, o relato e a reclamação da Jânia representando os comerciantes aqui da Vila Mutirão. É, porque eu conheço um pessoal que trabalha aí em supermercados, que todos os dias recolhendo aqui dezenas de embalagem de iogurte, é bombom, é balinha, é bolacha, abre o pacote de bolacha, pega uma, deixa aberto lá. Ou seja, o prejuízo que os donos de supermercado têm com esses furtos é muito grande. Só que se parar a pessoa lá na hora, ó, você tomou iogurte, não pagou. A pessoa pode fazer um escândalo, ele pode trazer um problema ali, e talvez até processar o comércio, dependendo da forma que for a abordagem, né? É complicado. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação, né? Vamos torcer para que quem reconhecer ele procurar a polícia, a polícia ajudar a ficar de olho nessa galera aí, né? Porque tem o ladrão, porque tem o receptador. Obrigado, Divino.